Bom, nesse vídeo nós vamos ver aqui como realizar uma venda simples. Esta opção não gera nenhum tipo de tributação em relação ao negócio, então é uma venda simplesmente gerencial. Ela movimenta o estoque, mas não incide nenhum tipo de imposto sobre essa venda. Vamos lá. Você vai vir aqui em novo. Aí vão ter as datas aqui, o número da venda. Eu vou vir aqui em serviço, o produto, adicionar o produto, questão, a quantidade, valor unitário, valor de desconto e clico no botãozinho adicionar. Automaticamente ele vai adicionar e já vai me lançar o total aqui. Caso exista algum tipo de negociação com o cliente que vá gerar um desconto, indique o desconto ou de forma individual, clicando aqui e indicando o desconto. em percentual, ele vai adicionar, tá? Caso eu adicionar um desconto novamente aqui embaixo, ele vai sobrepor o desconto inicial que eu coloquei de forma individual no produto. Então, pra deixar de bem claro pra vocês, é, ou você indica o desconto de forma individual no produto ou de forma total em todos os itens que estiverem lançados aí na lista da obra Venda Simples. Tudo bem? Próxima aba aqui é faturamento. Indico a condição de pagamento, cartão de crédito, o valor tá lançado aqui já, porque ele puxou da tela anterior, quantas vezes esse cliente vai parcelar, aí, cinco vezes. Intervalo entre as parcelas. Eu indico quando eu receberei a primeira parcela, dia 15 de agosto, em seguida eu clico calcular e adicionar. Ele vai me falar o seguinte, todas as datas de recebimento em relação a essa venda. Eu clico em confirmar, salvar e fechar. E aí, eu terei a venda lançada aqui. E, consequentemente, os meus recebíveis, eles já também estarão lançados a confirmar no Contas a Receber, que tá lá na página inicial. E aí, eu terei a venda lançada aqui.